Fala galera, o que eu já estou falando? E a pedido do Gustavo Cruz Teixeira, estamos aqui com esse Marco Polo Torino 2007 da aviação Nossa Senhora Aparecida para fazer a linha galera 541L, Nova Iguaçu Cascadura, Via Madureira Né graças, vocês já vão entrar aqui daqui a pouco Né Então podemos seguir para o ônibus E antes de começar o vídeo galera, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe que é muito importante E aí lá E aí lá E aí 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 Desculpe. Boa noite. 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 Boa noite.